Em nome de G3 Multimarcas e Gil Reiglos Foi o meu pai que me quis assim Desmantelar de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelar de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego só vai sair do noite e dia No meio da portaria o doutorzinho me estourou Toda arrumada, só que a sobe do meu lado Eu sou o pepazinho, a fama da onde eu chego Tem alô de G3 Multimarcas e Gil Reiglos Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelar de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelar de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego só vai sair do noite e dia No meio da portaria o doutorzinho me estourou Todo arrumado, só que a sobe do meu lado Seu tempãozinho afamado Chego tem alô de G3 Multimarcas e Gil Reiglos Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Jocinha e o Chão Verão do Forró Vice-prefeito Marcos, vereadora Poliana e vereador Nilson Patrocinando essa festa maravilhosa Cuida Mariano Ei, por que tá me ligando em pena madrugada? Se entre nós dois não existe mais nada Vai fazer com ele o que fez comigo Ei, daqui você não consegue ser fiel Falando comigo dentro do motel Enganando ele como me enganou E não vai ser dessa vez Vai fazer com ele aquilo que me fez Por favor escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusão Ligando com dois corações Dentro do seu peito tem coração Sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me ligue comigo Você não sabe, perde o meu amor E vai perder ele também Não dá certo comigo, não dá certo com ninguém Agora perde o meu amor E vai perder ele também Não dá certo comigo, não dá certo com ninguém O nome dela é Conça, bora Maria Ei, me ligando em pena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada Vai fazer com ele o que fez comigo Bora Renata Ei, será que você não consegue ser fiel Falando comigo dentro do motel Enganando ele como me enganou E não vai ser dessa vez Vai fazer com ele aquilo que me fez Por favor escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusão Brincando com dois corações Dentro do seu peito tem coração Sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele Quer trair ele comigo Você não sabe dar malu Agora perde o meu amor E vai perder ele também Não dá certo comigo, não dá certo com ninguém Você não sabe dar malu Agora perde o meu amor E vai perder ele também Não dá certo com Mariana, não dá certo com ninguém Bora, Ailson Segurança Jô, Ciguel e o show O fernador do fono Ei, caminho Não, não sei que mais dá pra te esquecer Seu amor ficou em mim Sei que jamais vai ter fim Não, não quero ninguém no seu lugar Isso não vai me esconder Só vai aumentar Porque sinto por você Longe do seu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo O teu sonho seria real E te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Eu jamais senti por outro alguém Um amor tão grande assim Que me faz seguir assim Repende você do seu amor Que me faz enlouquecer Pensando em você É seu amor que me deixa assim E longe do seu olhar Longe do seu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo O meu sonho seria real E te beijar E te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim E longe do seu olhar, sem ao menos poder te tocar, se eu pudesse ao menos dizer que te amo. Meu sonho seria real, te beijar seria fatal, difícil viver assim, volta pra mim. Jô Cielo Show, governo do vovó. Jovei no meu bar, ao ver seu retrato, me na parede, é tanta saudade que não feito em paz. Amor, grito o seu nome, tento desfaçar, mas não sei como pude, sem você não dá, onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo um banho e saio à noite, novamente, a te procurar, prometo te dar amor, eternamente. Quero te falar, exame, decidi, com você, você feliz. Com você que vou viver essa paixão, sou completamente louco por você, eu não consigo nem pensar em solidão, eu só penso em... Eu só sei amar você, meu amor, chama! Chego do trabalho, tomo um banho e saio à noite, novamente, a te procurar, prometo te dar amor, eternamente. Quero te falar, quero te falar, quero te dar amor, eternamente. Quero te falar, e eu já me decidi, com você, você feliz. Com você que vou viver essa paixão, sou completamente louco por você, eu não consigo nem pensar em solidão, eu só penso em você. E aí, e aí, e aí, eu só sei amar você, e aí, e aí, meu amor. Apaixona, coração! Eita, menino! Em nome de Preta Svá Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar, eu tô afim. Sei que já é tarde, rodeia a cidade, mas você insiste se esconder. Responda essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você. Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa, cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é candidato. Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa, cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa alugar. O que é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar, eu tô afim. Sei que já é tarde, rodeia a cidade, mas você insiste se esconder. Responda essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você. Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa, cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa alugar. Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa, cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa alugar. Agora isso, pegada do gado. Agora isso, pegada do gado. Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá noendo Tô sabendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Taca meu celular na parede Oh, baby Me atende É que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, deixa o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra... Após o sinal Após o sinal, deixa o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra relaxão Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá noendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Informática e eletrônica Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Bora, bigodinho Oh, baby Me atende Tem rindo em fotografias Que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, deixa o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra... Após o sinal, nego, deixa o seu recado Após o sinal, deixa o seu recado Toca fogo na casa de Mariana Esse sim faz a festa Eita, menino Chama que é sucesso pra você fugir Pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Por que na minha cama tu tá falando que Me ama, me ama, me engana Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite com a barra Pra dormir comigo Comigo se enterrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Se é limpinho Eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Se é pra passar, eu passo a língua Eu passo a vida toda Me ama, me ama, me engana Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite com a barra Pra dormir comigo Comigo se enterrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Olha lá Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Se é pra passar, eu passo a vida toda Isso, 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 isso Eita, menino Ora, assistiu o veículo Chama que é sucesso pra você curtir Peguei minha marotinha, até minha revolta Selei o melhor cavalo que o Zinho vai dar forte O Zinho tem vaquejado, eu quero ser campeão Vaqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o carro é zero boi Vacilão E o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o carro é zero boi Vacilão Bora, assiste o veículo Peguei minha marotinha, até minha revolta Selei o melhor cavalo que o Zinho vai dar forte O Zinho tem vaquejado, eu quero ser campeão Vaqueiro quando é bom, olha aqui Bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom Ai, bota o boi no chão Se queimar o carro é zero boi Vacilão E o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Bora, Michele O carro é zero boi Vacilão Fiquei minha marotinha, já veio meu reboque Chamei Juju Velho e hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejado, eu quero ser campeão Vaqueiro quando é bom, olha aqui Bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o carro é zero boi Vacilão E o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o carro Gracinha da bicicletinha Bora, Alex, viagens e turismo Bora, Júlia Alguém me fez e desacredita que exista Meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Olha certo O sentimento que cê tá sentindo É amor que mais pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer usar Bora, Tô embala aqui Não tô duvidando de você Mas se é amor você vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Fazenda ver a rede Ou se amagar a publicidade Se for pra dar certo o tempo vai dizer O coração pisou, 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 pisou Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração pisou Pra te amar Pra te amar Pra te amar Queria desejar um feliz 2022 Pra toda a galera que tá curtindo O Jossi Alcho Alguém me fez E desacredita que exista Que o meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá assim É amor que mais pra mim é risco Eu não tô pronto pra mim arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar Agora Amadeus do Paredão Galera de Dona Inês Toca a Jossi Alcho no Paredão Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração durar Você aí existe amor Se for amor TN fotografias Você vai esperar O meu coração durar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Chama que é sucesso Bora pretas vá Música Música Parei a noite Vai Vai achando que não vai doer Que vai ser bulezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando teu pó repassar Quando a massacra de vontade Vai embora por mim Só não esquece que eu te avisei De ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no colchão Fazendo dom 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 Diz o veículo Sim dom dom Toca a noite A JBL Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no colchão Ainda fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Eita menino Bora Sally Rock Eita menino Vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinha, esquece Mas se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de maldade vai embora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Olha, tu pode me evitar, pode me bloquear, Gigi velho E me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela massa revoada no colchão Mas lá fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Eu vou tocar fogo na casa de Mariano hoje Cuidado com Maria Cuidado com Maria João tá guardado, cuida Eita menino Agora Mariano Chama Jocely Show Bar Central de Riação Pra você curtir e se divertir Vem se apaixonar E desde já Em nome de Pretas Bar e Família Queria agradecer Vice-prefeito Marcos Vereadora Pauliana Vereador Nilson Jigiu Veículos também Patrocinando essa festa Esse evento maravilhoso Tamo junto Eita menino Vamos cuidar que tá ficando de noite Vem Jigiu E Chico de Brea também Vereador Chico de Brea Jocely Show Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Talvez eu e você morando junto Eu sei que o dinheiro é povo Mas o amor é mundo Nossa casinha já tá pronta Só falta amobiliar A mamãe a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor E que tá só a gente juntar Nossas camas de sofrer E fazer uma cama de casar Dormindo em coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E que tá só a gente juntar Nossas camas de sofrer E fazer uma cama de casar Dormindo em coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou lhe dizer 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 Eu sei que o dinheiro é povo Mas o amor é mundo Nossa casinha já tá pronta Só falta amobiliar Mais um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Bora Renata E que tá só a gente juntar Nossas camas de sofrer E fazer uma cama de casar Dormindo em coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E que tá só a gente juntar Nossas camas de sofrer E fazer uma cama de casar Dormindo em coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Bora Rijio, é o Natal antecipado Rijio, chama Bora, pretas, vá Cabeça branca é o cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega a novinha E patrocina um churrascão bem alto A mulherada de copo não come aqui E o detalhe Passando foto nossas redes sozinhas Cheia de pose de padroele das ondas Vem ver de longe e pensa que ela é a dona O dono da lancha é o cabeça branca Cabeca e panca é o cabeça branca Porque a novinha da hora dá certo E junto com as amigos por o ar no cavalo Chama Chama Esse sim faz a festa Eita Cabeça branca é o cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana Fim de semana ele pega a novinha 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 Eita 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 Cuida, Paulinho Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, o corpo que aperto Seu beijo, seu corpo Tem um toque que me deixa louco O derrotei, o derrotei E olha onde eu tô de novo Sabe porquê que todo me vem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de ai pai Sabe porquê que todo me vem É porque tu senta com carinha de neném Maria senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de... Eita menino Esse sim faz a festa Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, o corpo que aperto Seu beijo, seu corpo Tem um toque que me deixa louco O derrotei, o derrotei Olha a Rafaela, olha onde eu tô de novo Sabe porquê que todo me vem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Vai ao meio Sabe porquê que todo me vem Maria tem carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném JV, sonorização Mas não só Bota pra voer, papai Cheio no cavate É doidíssimo dela Bora Lembrando aquele garotinho Sentava do seu lado Te oferecia no recreio Um sanduíche amassado Pois lembra daquele rapaz E você não dava bola Sempre escrevia eu te amo Nas paredes da escola do menino de Jesus Aquele cara que te deu o guarda-chuva E quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixava no portão Sempre vem inscrito e assinado no canto Atenção, segurança, atenção, segurança O antigo Anonimo Roberto Bota, seu nome é dele Se chama, bora Jari Pois lembra daquele garotinho Sentava do seu lado Sentava do seu lado Desde o velho E descia no recreio Um sanduíche amassado Pois lembra daquele rapaz Se você não dava bola Sempre escrevia eu te amo Nas paredes da escola Nas paredes da escola Aquele cara que te deu o guarda-chuva E quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixava no portão Aquelas flores que deixava no portão Toca, digia, um JCL Show na JBL Chama, meu fim Eita, menino Eu não preciso ser vidente Pra saber o que lhe te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio aqui buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso é que eu não dei conta Porque foi misturar um sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Em cima da abração Marcílio e aquela de Macaíba Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo me usar Vai me usando Minha boca, meu corpo Que eu espero deitado Até você voltar Bora, Mariano CD novo JCL Show Preta só Eu não preciso ser vidente Pra saber que lhe te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio aqui buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque foi misturar Porque foi misturar um sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando 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 Minha boca, meu corpo O que eu espero Que eu espero que cê tá entendendo E aí Veja menino Vocês de lá e esse cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Ah, se o tempo passar Tento me dispensar Tento me dispensar Olho pro celular Metade do meu coração só quer Te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum lugar pra eu amar Alguém de novo E só existe você E nessas horas Teu sorriso é passageiro É aí que eu percebo Quanto é que me faz você Bora, José Hilton E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Eu só preciso de você De você Cuida! Olha lá, mano! Vocês de lá e esse cá Olho pro mesmo céu E distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispensar Olho pro celular Bora, Evelyn Metade do meu coração só quer Te ver de novo A outra só pensa em você Quer cantar? Ê Não tem nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo Em mim Só existe você E nessas horas O meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Eu só preciso de você De você Chama! Olha lá, pá! Meu parceiro Alfe Santos O poe das indiretas Marcando presença Aqui no abraço Ei, tá menino? Chama Mariano Cuida que tá ficando em noite E você ainda tá do lado dele Veja nos teus olhos que não tá afim Toda vez que deita no seu tramezeiro Você na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que não presta E nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizendo a sua frente E nessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar Fuiê Ele não merece você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar Fuiê E é por isso que não me esquecer Eita menino! Agora André estourado Como é bom! Mais sucesso pra você, Coutinho Jocely Show Eita menino! Eu queria desejar um feliz ano novo Feliz 2022 pra toda a galera E um feliz Natal também, desde já Queria agradecer a Almir também Almir Barbosa Dene Fotografias Vice-prefeito Marcos Vereadora Poliana Vereador Nilson Vereador Chico de Brea também Verônica, vamos dividir esse negócio aí Verônica Vereador Zé Pai 2 Foi um golpe fatal Foi mais forte que nós Seu olhar me secou Desejo num beijo Calou nossa voz Algo além da paixão Um amor surreal Que me manchou de batom Era tudo de bom Nunca vi nada igual Ela não pode ser minha E não posso ser dela Tem uma aliança na mão Tem dor no seu coração O cara é louco por ela Bora chão! Eu também tenho compromissos Eu tenho alguém que me espera Não foi o amor de verão Foi sim amor de paixão E agora já era Agora me encontro perdido Em pé da madrugada Estamporrecido Passaram sem asas Levendo e chorando E sofrendo por ela Verônica, filmagens Bora, Evelyn Bora, Annielle As coisas já não tem sentido Essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida pra ficar Que chama Mariana Olha lá, pá! Foi um golpe fatal E foi mais forte que nós Seu aliança me cegou E o desejo no beijo Calou nossa voz Alga lenda, a paixão Um almoço real E me manchou de batom Era tudo de bom Nunca vi nada em vão Ela não pode ser minha Não pode nada Eu não posso ser dela Tem balinha só na mão Tem dor no seu coração O cara é louco por ela Eu também tenho compromissos Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Foi sem amor de paixão E agora já era Agora me encontro perdido E perda a madrugada Triste, aborrecido Passaram sem asco Depende chorando E sofrendo por ela Queria mandar um abraço Por parte da burra As coisas já não tem sentido Essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Dou a minha vida Pra ficar com ela Dou a minha vida Pra ficar com ela Bora, mando lindo Dou a minha vida Pra ficar com ela Bora, André Bora, Adriana Agora do baixinho Chama Bora, Águila, Aerte Sei lá Do jeito que você me ilusa É diferente Você entra na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre Seu gosto é de quem mente Porque será que o beijo vagabundo é bem melhor Porque será que quem não presta faz amor melhor E quando o coração é frio A cama é quente E que é desejar Um feliz natal pra todos vocês Oh, hey, oh, hey Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas se é no você Porque eu gosto é de problema Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problema Se não for pra dar treta Minha boca nem beija Um problema em mim é bom de vez em quando, né? Se não for pra dar treta Minha boca nem beija Sei lá Sei lá Do jeito que você me beija É diferente Vai lazer e entra na minha mente Sei lá Do jeito que você me ilude Eu penso que é pra sempre Olha, teu beijo é de quem mente Porque será que o beijo vagabundo é bem melhor Porque será que quem não presta faz amor melhor E quando o coração é frio A cama é quente Porque, porque chama Poderia tá de boa com os meus esquemas Cuidado com Maria Mas quero você Porque eu gosto é de problema Olha lá, pá Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você Por que você Por que? Marinhando na sua venda Se não for pra dar treta Minha boca nem beija Se não for pra dar treta Minha boca nem beija Cuida, pambu Vamos, pá Atenção, segurança Cadê Zé Vaqueira, hein? Cadê? Eita, menino Jocielo Jô Sabe quando eu te pego e receto O prazer é fatal Na cama, no tenistério Nosso mito é de abuso real Não rola com esse fio verde E os nossos dados Vai, bora, neném Tá pensando achar um desenho comum Só que ele não é capaz Pode até procurar Vai encontrar em outro Então para de reclamar Se ele não te faz remer Se ele não te faz gozar Vai até falar baixo Troca de macho Troca de macho Se ele não te faz remer Se ele não te faz gozar Vai até falar baixo Troca de macho Troca Ainda bem que tem criança aqui, minha filha Eu tô falando troca de macho Primeira, segunda, cê não tá entendendo Cuida, neguinha Tu sabe quando eu te pego e receto Prazer é fatal Na cama, no tenistério Na cama não tem mistério Na bolsa real Não rola com esse fio verde Tá deixando achar um bezinho como eu Só que ele não é capaz Tu pode até procurar Vem comprar e outro Não para de reclamar Vai ao mim Se ele não te faz Se ele não te faz Vou até falar baixo Troca demais Olha o verão Se ele não te faz Se ele não te faz Vou até falar baixo Troca demais Troca demais Troca demais Pode me ligar Eu resolvo fácil Eu resolvo fácil Bem facinho Eita menino Chama que é sucesso Puiu e sespandeiro José do show O fera do forró Tchau Vai, 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 vai Vira o pé do chão E assim vai E aí Tchau Giró pé do chão Aí Aqui É tudo Dois E faz assim Vá Que não vinha maluca, que não vinha esquerda Ele é da zona sul, vai doce aqui na favela Meu barraque é doraque e vai Ora que tapa na peteca aqui dos fias na favela Tapa na peteca aqui dos fias na favela Que tapa na peteca aqui dos fias na favela Que tapa na peteca aqui dos fias na favela Que tapa na peteca aqui dos fias na favela Vira o pé no jão e chega o sorrisão É direto do rio ao chão, é tudo doido, não passa nada Que não vinha maluca, que não vinha esquerda Ele é da zona sul, vai doce aqui na favela Eu tô no meu barraque agora aqui Que tapa na peteca aqui dos fias na favela Que tapa na peteca aqui dos fias na favela Ora que tapa na peteca aqui dos fias na favela Ora que tapa na peteca aqui dos fias na favela Que tapa na peteca aqui dos fias na favela Esse ali é também do swing do engano da fé É de DJ sonho Sonho swing Vamos beber e amar que o mundo vai se acabar Não diga nada Eu vou ser preso toda vez Viu bem? Que tapa na peteca Que tapa na peteca Que tapa na peteca Eu gosto da tcheca Eu gosto da tcheca Cara tcheca me liberta Eu gosto da tcheca Cara tcheca me liberta Eu vou ser preso toda vez Com a julgação a gera Que tapa na peteca Eu ia confundir, eu ia confundir, eu ia confundir Eu gosto da Checa, com a Checa Beliver 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 Segura, menino! E se daí abraça o meu guia É mais da mais de um, já não Segura, menino! Eu vou ser preso toda vez que eu machucar seu anjele Vem, é que tá fudido e aprego a prisão pequena Vem, é que tá fudido e aprego a prisão pequena Tá checa, ele é velho Eu gosto da checa Tá checa, ele é velho Eu gosto da checa Tá checa, ele é velho Eu gosto da checa Tá checa, ele é velho Eu vou ser preso toda vez que eu machucar seu anjele Vem, é que tá fudido e aprego a prisão pequena Vem, é que tá fudido e aprego a prisão pequena Tá checa, ele é velho Eu gosto da checa Tá checa, ele é velho Eu gosto da checa Tá checa, ele é velho Eu gosto da checa Eu gosto da checa Eu gosto da checa Eu gosto da checa Vem, é que tá checa Eu gosto da 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 checa O que é isso?